Facilite, oh não, isso é um momento bravo, oh Uh A forma que eles vestem, eles não parecem como você Você é sós 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 Among Us Saúde Impostor I'm done I can't escape Among Us Among Us I can't Oh no Oh my god Oh my gosh Why I can't escape Among Us I can't I can't I can't escape I can't escape I can't escape I can't escape